Antes de começar o vídeo, galera, eu quero deixar um recado rápido pra vocês. Acesse o link da descrição da Beberhost e compre o seu TS para jogar com o seu time. É esse que eu uso junto com o meu time, que eu uso no curso. Vale muito a pena. Use o cupom NETEMO para ganhar 10 cento de desconto ainda. Então, bom vídeo aí, é nóis. E aí, galera, eu vou pra mais um vídeo do canal. Essa vez eu vou trazer aqui com três alunos do curso que se destacam bastante aqui, né? Ao meu ver, né? O Dedé aí deixou de ir pra lá por causa de um jogo, né? Valeu conhecer esse arrombado lá, né? Quem sabe aí ele tenha a chance aí de me conhecer e tirar uma fotinha, né, velho? Depois de tantos meses aí que a gente passou junto aqui. O Gu aí também, que é um cara que vem crescendo muito. E o Snow aí, né? Que tá no sempre profissional agora. A gente tá melhorando. É tão mais ou menos, mais ou menos. Né, né? Tão mais ou menos. E também depois, no próximo vídeo aí, eu vou gravar depois. Eu vou... Vai ter a participação da STS também, que jogou aí e deixou de ir pra lá por que não tem PC, velho. Ele disse que não tem PC. Pnei, pinou pra caralho mesmo. É assim que acontece, né, velho? Quando pina, não vai. Né, STS? Pnei. Claro que eu pnei, pô. Claro que pinou. STS deu 4k, eu acho, no jogo foi que eu tava falando. Oi? Deu 4k, não foi no jogo lá? Avança a varanda, vai, avança a varanda, vai, vai. Nossa, a rajada já entrou aqui, já seca. Essa alga aqui é muito linda, galera. Eu comprei essa alga e eu vou mostrar pra vocês quantos dias eu tenho dessa alga, velho. Vocês vão falar que eu sou maluco, velho. Tem bomb. Bom, peguei um. Mais um, mais um bomb. Não, pode ser com as amarras. Dei ram, dei ram, dei ram, dei ram. Cripa, tem, peguei, tripa. Costa a varanda. Tô com as amarras, velho. Mais um, mais um, mais um bomb. Tem um cara aqui, velho. Tô dentro aí embaixo, ó. Pulou, pulou, pulou. Matei. Tô com as amarras, velho. Ixi, só tem megasinho, velho. Calma, que a nóis deu. Eu tô com 100 de live, tá com quanto? Lixeira, lixeira. 70. Tá, lixeira. Olha, olha esse pico aqui, clã. Esse pico aqui, ó. Olha esse pico, velho. Ah, moleque. Nem era pra mim fazer esse pico aí, né, velho. Ai, ai, ai. Esse picozinho é dedezinho. O cara não vê nem de onde vem a bala. Muito grande. Ai, ai, ai. Salve para o Obscuro e Poker. É nóis, moleque. Salve para o Richard. Tamo junto. Suquezinho aí do custom rank. Passou, passou o fundo. Eita, tem um monte aqui, velho. Tem um monte aqui. Um monte de caminhão. Tem um aqui, tem um aqui. O fundo aqui dele, tem dois ou três ali. Ah, o cara tá no retipe. Retipe A, cara. Ah, outro. Outro lá, velho. Lá vai, Renu. Alguém tá com o retorno, velho. Quem será que tá com o retorno aí? Olha o Renu, Renu. O cara é lagado. Olha o Renu opinando, galera. 3x1, Renu. Tem um na A aí. Tava no retipe. Boa, era o da A. É o da A, esse aí. Tá. Já sabe muito aos outros dois. Ó, tem um no meio. Quebrou o vidro. Ele caiu pro meio, tá ligado? Cai e mata ele aí, ó. Ou senão ele vai pro MF. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Vai não. Meu Deus. Não, não, não. Meu Deus. Meu Deus. Tá gravado. Tá gravado. Não, não. Tá gravado. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Vai fazer mais um curso, não. Lembrando que a galera quiser fazer o curso aí, velho. Do próximo mês de abril, as vagas já estão abertas. Storm Tube Blow. Você aprende sobre o competitivo, tática e tudo mais. Tem campeonato interno com premiação para os 30 melhores. É fora que você participa aí de lives, de vídeos comigo. Quem sabe você vai se destacando também. Pode estar no campeonato da final, né? E também aqui participando de um vídeo meu, né, velho. Mas esse Snow aí tá nervoso, tá nervoso. Tá em choque. Tá em choque. Olha, tá chocudo. Morreu. Agora, né? Mostra a habilidade profissional, hein, Dedé, agora, hein? Acabei você pra caralho. Eu acho que era pra me ter deixado o SSH, velho. Eita porra! Os caras estão abençoados aqui, SSH. Precisa ver esse vídeo aqui, velho. Precisa ver. Não, tá tremendo, né, Snow? Vamos fundo, vamos fundo. Vem fundo, vem fundo. Vai, Dedé, dá-me na fundo. Tá com fundo? Tá, vou pegar, que ele passou. Passa do outro. Não chamei, aí, ó. Peguei um. Peguei outro. Tem mais aí, Dedé, onde tem? Tem mais aí. Varanda aí, ó. Tô pegando aqui se vinha da mata ou da varanda, hein. Tô indo com as costas. Acho que ele vai vir, não, velho. Tem meio. Tá, passei. Já fica na casa mata aí, Dedé, então. Vou plantar B aqui. Tem no bomb. Tem aí. Boa. Faltando, hein. Onde? Tem costa, costa aqui, ó. Tá no Tunk, Tunk. Bomb. Tá no Flamengo. Tá no Flamengo. Tô subindo no casa mata. Tô subindo no casa mata aí, Dedé. O Ropei muito ele, ó. Meu Deus, cara. Tá vindo embaixo aí, outro. Mataram isso aqui, né? Sniper. Sniper. Perdi. Você deu o que, cara? Aqui não é Snowz não, filha. Aqui não é tempo, porra. Fala que você tá... 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 E aí, galera, fala aí. Dá uma opinião de vocês sobre o curso aí, sei que já fizeram aí uns meses. Dedézinho, começando o Dedézinho, que o Dedézinho é mais antigo aí. É um moleque que eu admiro, que hoje era pra estar no time de 6 na época, só que... Aí eu acabei chamando o Rode também, que também... Não sei o que eu ia representar, velho. Mais... Mais... Então, agora eu não vou... Meio, meio, meio avançando. Que que você tenha falado, né, pra esse cara que tá assistindo os vídeos aí? Mano, olha o cara... Meu Deus, o cara entrou na cara... Quer, quer? Meu Deus... Pai a andar dele aí, ó. Tem. Ah, mano, é caminhão. Meu Deus, cara. Tem outro lá. Tem dois QMF... Tem... Os três aqui, velho. O Snow tá fazendo vergonha, hein, galera. Vamos, cara. Kpp no Snow pro próximo vídeo. Pudeu, mano. Os cara não tem nada aí, ó. O Snowzinho é gente boa, Snow. Tem um dedo no meio aqui, ó. Para, uma do último. Eita porra, meu Deus, eu tenho listo, velho. O que é que tu falou? Já, mano. Boa. E você, gozeiro? O que que você tenha falado esse tempo que você tá comigo aí, velho? Curtou no cu. Ah, não. Não. Aprendi muito, velho. Ah, não. E tu, o Snow? Só sei que eu ganho... 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 Peguei. Ai, meu Deus. Só piorar, mano. Ai, ai. Tá tomando. Só uma bala tá filmando. Não, o Neto mata o barril. Não tava funcionando nada mesmo. Ah, não tava conseguindo. Eu parguei. Derremos, besteira. Peguei. E eu paro aqui. Ele corta a varanda, mano. Tem três varandas e um... Vou plantar, Dedézinho. Corta, corta, Dedé. Mata a Corsa aí. Mata ele. Fofendo ti, hein. Deixei pra tu esse, hein. Vou ele fora aqui. Porra, tipo, ele vai como, Dedé. Ah, tipo, ele vai como, meu Pasa. Porra. Sapo para o Richard mandei isso aqui, não. E aí, Renão? Vamos aí? 3 e 5? Saiu e mataram o barril. Ah, agora as outras 5 vezes que a gente morreu foi tomo o barril, né? Tá bom, Renão. Tá bom. Passou fundo, Neto. Passou fundo. Passou, passou, passou. Passou, passou. Tem fundo aqui. Tem na... No bomb. Caiu ou não? Tem lá na base, Guzão. Tem lá na base, Guzão. Tá aqui, pode correr caverna, Guzão. Crie caverna, a gente só vê, hein, Guzão. Basta na base. Aham. Tá a ver, Engozão. Tá me devendo o pul, hein, Guzão. Negativo. Negativo, é? Vou plantar essa força. Vou plantar, vou plantar. Vai lá na base. Opa. Bombe foi plantada. Nossa. Costa. Deu ruim pra mim, velho. Eu espero ser caro. Ter matado esse cara onde ele passar. Caralho, ele tomou um balão. É o Megazinho do curso, velho. Nossa, velho. Aham. Ele foi me ter chamado de ser Megazinho no lugar do irmão, né, velho. Tá bem, é? É. Tô zoando. Tô zoando, Zinãozinho. Acontece. Ser cagado ou não matar, acontece. Bora lá. Nossa, avançou muito. Dois MF aí. Eu tô fudido, só já. Eu sou mal fácil, cara. Avançou dois MF. Ah, avançou varanda. Um, matei um. Ah, dei help. Vou aí, Faxi. Dei help, cara. Não, meu Deus. Eu não tô zoando, cara. Ah, Inu tá fudido. Inu vai ser muito zoado. Ah, não, mano. Meu Deus, cara. MF é opa. MF. MF, MF. X3, né, nunca perdeu, mané. Tem uma aí, ó. Na direita aí. Onda. Tem um Corsa já aí. Opa. Ah, dedezão. Ah, apnei. Ah, dedezão. Deixa eu ver. Bora, Snow. Força, moleque. Ok, let's go. Deu que consente. Caralho, Inu, nós vamos tá com azar, hein, meu brother. Porra. Tem e-mail. Cê não fala que a vossa MF deixa os arrombados. Ó, ó lá. Tanto azar que foi até DC. Ah, para, para, para. Toda mundo sabe que tu é quitando. É sério? Ah, derramo de cara. Isso que azar, velho. Ah, mano, onde é que o moleque tá esse mega-zum, cara? Avançado no MF IDV. Headshot. Tinha o dedo meio... Ah, costas, velho. Costas é casa mata, mano. Tô aí, Snow. Conseguiu logar, Snow. Logar dele? Tô logado já. Não, logar dele não. Entraram. Galera, é rápida, velho. É, deixa eu ficar aqui, velho. Só eu, beleza. Deixa o cara terminar a gameplay aqui. Mentira, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos murchar nós três na pra gente plantar e ganhar essa porra aí, e bora? Bora. Vai, 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 peguei a respawn. Também. Peguei um respawn, maroto, aqui, na. Salvamos, salvamos, clã. Ah, bifu, aqui. Cê tá de doce, pô. Tô com 5 de life, eu tô. Oi, pô, mano. Tô com 5 de life, velho. Vou plantar, hein. Ah, me cagou, barato, velho. Ah, é muito azar, velho. Tinha nem o que fazer, velho. É só entregar. Tinha nem o que fazer ali. Tava fudido, 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 fudido. Vamos varando, vamos varando. Ganhar, vamos ganhar. Ganhar, vamos ganhar. Ganhar logo. Não sou meio. Não sou meio. Ah, vou chupar. Ah, vou chupar. Ah, vou chupar. Ah, vai, vai. A gente não mata, velho. Mata, mata, divé. Mata. É going on, divé. Vai correr, casa mata. Corre, casa mata. Pega o bombe. Entrei, casa mata. Tripla, mano. Meu Deus. Toma. Vou pegar o bombe. Vou pegar uma lapada na cara. Café, café. Vai subir de cheiro. Vou falar que o pai não tá bom ainda, velho. Pondo alto. Tem um. E o outro? Sabia que podia estar por aqui. Eu ia falar isso, cara. Ah, não, velho. Tá bom, velho. Ali eu. Ai, caralho. Então é isso, galera. Mais um vídeo pro canal. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Ajuda demais no canal. Se inscreve no canal. E veja o vídeo de ontem que saiu do CSGO também pra fortalecer. E se você quiser fazer o curso, acessa o link da descrição aí. E você vai saber todas as informações, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E fui.